Música Sei que se eu não queria Eu te volto para viver com mim Quantas vezes te valer Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar de amar Sei que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O teu é da minha amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve de nós dois Só o tempo poderá dizer Encontrando emoções Com a banda log Banda log Sem você eu não queria Vou te volto para viver feliz Quantas vezes te valer Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O teu verdadeiro amor 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 Não deixe tudo pra depois O que houve de nós dois Só o tempo poderá dizer O que houve de nós dois O que houve de nós O que houve de nós Quando eu humanos O que houve de nós O que houve de nós Legenda Adriana Zanotto